Olá, Fábrica FK está de volta e dessa vez eu vou te apresentar a versão especial do martelete rompedor modelo GBH2 24D da Bosch. O martelete rompedor tem como finalidade fazer furos em materiais como pedra, concretos e tijolos, assim como para trabalhos de cinzelamento. Também pode ser usado sem impacto em materiais como madeira, metal e plástico. Esse modelo possui 820 watts de potência e a capacidade de perfuração é de 24 mm em concreto, 13 mm em metal e 30 mm em madeira. E nessa versão especial comemorativa da Bosch, além de acompanhar a empunhadura completa, o limitador de profundidade e a maleta, você também leva o kit com 10 brocas. Se você está procurando um martelete com toda eficiência e qualidade Bosch, não perca tempo. Acesse o nosso site através do link que está aqui na descrição e adquira sua ferramenta. E eu fico por aqui com mais esse vídeo. Não deixe de curtir e se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Cola na gente lá nas redes sociais, que é lá que você vai descobrir as nossas melhores ofertas. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!